Defesa estratégica. Forças de segurança realizam em Porto Alegre exercícios de combate ao terrorismo durante a Copa do Mundo. PT, PTB e PCdoB formalizam chapa majoritária ao Palácio Piratini. E as homenagens na capital aos 90 anos da coluna Prestes. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. O Centro de Coordenação de Defesa de Área Porto Alegre realizou nesta quarta-feira um exercício de atenção e combate ao terrorismo químico e radiológico. O objetivo é reduzir os danos de um eventual atentado deste tipo durante a Copa do Mundo. A simulação incluiu a identificação de uma mochila suspeita em frente ao estádio Beira Rio. Duas horas antes da abertura, um dispositivo de dispersão radiológica é acionado, liberando cloreto de césio e contaminando torcedores que passam pelo local. Ele não é um cenário hipotético, ele é factível. Lógico, muito difícil de ser, né, você combinar essas duas, mas isso, o propósito foi que nos exigir o treinamento mais completo possível, integrado com a rede de saúde pública. Cerca de 30 figurantes participaram da ação que envolveu 240 representantes dos 14 órgãos de defesa do Estado. Não existe perfeição nesse tipo de ambiente. Esse ambiente é o pior cenário possível. Então, todos os problemas irão surgir. Mas eu julgo que foram muito bons protocolos, foram, as instituições sabem sua função, estamos preparados para esse evento. Para a representante técnica da Força Estadual de Saúde, o Rio Grande do Sul está pronto para receber o evento. Foi maravilhoso, o pessoal com certeza está com uma expertise muito boa, mas o melhor de tudo isso foi ver todas as forças integradas. Esse é o sonho da gente, que a gente possa trabalhar realmente integrado, todo mundo junto. Então, para mim, esse exercício valeu, assim, se a gente não trabalhar em nenhum dia da Copa, que a gente espera que não trabalhe, esse exercício valeu por tudo isso. E a Prefeitura da Capital também está articulada para atuar na área de segurança durante o Mundial. As medidas envolvem ações da Defesa Civil, Secretaria Municipal de Segurança e do Centro Integrado de Comando. O objetivo é atuar de forma preventiva em casos de possíveis crises e emergências. A Defesa Civil preparou o Ginásio Tesourinha com um centro de operações para atender pessoas em situação de risco. O Ginásio Tesourinha terá capacidade de receber até 100 pessoas que poderão ter danos físicos de qualquer natureza. Para ali, é quase que um hospital, com a diferença que teremos, assim, um hospital de campanha. Teremos colchões no chão, é um chão de madeira, poderemos botar ali 100 colchões, com atendimento médico, com atendimento de alimentação, com cobertores. A segurança nas ruas vai ficar por conta da Guarda Municipal, com 212 agentes. Os profissionais foram capacitados com cursos de inglês. Principalmente no patrulhamento, nos parques, que a gente já faz normalmente, diariamente. E estaremos aumentando, então, até porque, como já fomos previamente avisados, muito dos turistas estarão ficando nos parques. Já fomos previamente avisados. Então, por isso, nós estaremos aumentando nosso patrulhamento em toda a orla do Guaíba, em todo o entorno ali do estádio Beira Rio e também nos parques. O Centro Integrado de Comando, além de monitorar a cidade com 840 câmeras, também fará a previsão climática para os dias de jogos. Nós teremos uma ênfase nos boletins que serão emitidos nos dias de jogos, boletins especiais, em várias línguas. No caso, o boletim com a própria meteorologista que transmite do SEIC diariamente, será em três línguas. Por outro lado, também estaremos emitindo boletins especiais em relação ao deslocamento das delegações que vêm a Porto Alegre, no sentido de informar as situações desde o aeroporto de onde vão embarcar até o nosso aeroporto, que normalmente nessa época do ano tem situações de neblina. Apesar de haver toda essa concentração de esforço em relação ao Beira Rio, o Centro Integrado de Comando da cidade de Porto Alegre, ele continuará com esse olhar atento e com a atenção de todos os órgãos que estarão aqui representados. São mais de 15 órgãos que têm essa interface direta com o serviço, com o cidadão, para que todo o cidadão seja atendido da melhor forma possível nesse período. O governo do Estado publicou no Diário Oficial de hoje as mudanças no expediente dos funcionários da Administração Pública Direta, Autarquias e Fundações Públicas, durante os Jogos da Copa do Mundo. No dia das partidas entre Holanda e Austrália, e Nigéria e Argentina, que ocorrem em Porto Alegre, os servidores da capital vão trabalhar das 8 às 11 horas da manhã. No dia 30 de junho, quando ocorre a partida das oitavas de final, o expediente será ininterrupto, das 8 da manhã às 3 da tarde. Já nos dias de jogos da Seleção Brasileira, todos os funcionários estaduais serão liberados duas horas antes do início das partidas. As alterações não se aplicam aos servidores considerados, aos serviços melhor considerados, essenciais. E assista depois do intervalo. Formalizada a chapa que une PT, PTB e PCdoB na disputa ao Palácio Piratini.